Música 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 Estamos ao fim, Anojo Estamos quase ao fim Ah construir uma baixa tow-ue Boa música, boa pinga Vamos a provocar Um grande espetáculo, mas é a carne para nós que podemos saborear, não é? Claro, pois, esta já está pronta. Ah, a nossa catinha, não é? Pois. E esta carne do assaio? Claro, não podia ser duro, claro. Está bem. Intercente, olha, vou provar aqui esta com o moço para ver se está boa. Pois, vou ter gostado, não é? Olha, ela parece-me ser bastante perra. Não? Hum... Vou ver. E as filhas-fragas? As filhas-fragas são outra, mas também. As filhas-fragas é para comer-nos já castada. Ah, pois é? É. Não é que a carne está mais boa. Ah, pois está. É a ideia da nossa. Ah, não, mas é que nos agaiás consuma-se o produto para a criança. Hum... Obrigado, sobre tudo. As filhas-fragas são da... As filhas-fragas são feitas como? Conta-lhe lá. Com alho francês, alho porro, alho normal e... O que é? Está, 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 está bom. É, então. E após tem os orécos e tem essa orelha. E a banha de porco. É isso. Eu já tinha esquecido da banha de porco. A banha de porco vai me dar um sabor especial. Mas a banha de porco, caseta, não é? Não é? Não são essas banhas, não é? Não, não, não. Não, não, não. E o nosso molo caco? Já recebemos aqui a possibilidade também de... E isso, não se esqueça. Temos a queixa para as quatro da manhã. Temos queixa? Temos, olha. Ainda está em cima da coxelera. O que é que está esta? O que é que está esta? Bem... Tens estragar-se bastante lá agora ou não nos porco? É porque a nossa criança só ia misturar a queixa. Mas a queixa é para as quatro da manhã. Eu vou por aqui para mostrarmos isto. Isto é uma queixa de galinha valha, não é? Pois é, galinha é mais novo de tudo. É uma coisa de galinha valha. Não tem um... Como é? É uma galinha... É... É... Isto é uma galinha valha, não é? É uma galinha valha. Galinha valha? Tem que ser fecha como galinha, que é uma pessoa para comer outra vez. Sim. Porque ela já acabou de coxelhar. Porque quando ele a desligueira, ele a desligueira para que... para que seja a água, para que tornar a cadeira para fazer a queixa. Então foi aqui tudo de algos. Eu cheguei a ser de Barbara Barraca. Eu vi que vocês chegou assim até à boa baraca. Ai, sem dúvida. E as minhas pranhas? Bom, as minhas pranhas? Ah, então prova. Tome isso de pranhas. Tome a minha pranhas. Tome a minha pranhas. Tome a minha pranhas. Oh, espera. Mas vai tomar uma caneta, não? Ah, agora não. Ah, não, está bem. Eu sou uma das canelinhas. Ah, é? Está bem? Eu não posso esquecer. Aí um vinho com a anejada. Ao dia em que a gente vai terminar a programativa. Ah, é? Ah, é? Porque... Primeiro é para mim. É para mim, sim, está bem. É para ver se está bom. E você ainda não provou o dintinho aqui da fada? As fadas? Sim. Diz que tu usei. Não era isto? Você quer gravar ou sem... Sem pimenta. Cada um bem porraço do vinho. Então, pronto. É isto ao dintinho. Isto... Isto é o dintinho da... Que é que a gente... Regra-geral pode cair na nossa... Na pressão do mundo. Está bem? Está. E o vinho colorizado. Está bom? Veja lá. É de qualidade. Então, olha... Enquanto a gente ficar aqui a saborear qualquer coisa. Diz música. 644 no final. Não está nada.